Você é especial. Você tem um objetivo especial na vida. A ilha aguarda você. Bom dia. Bom dia. Sua hora chegou. Você vai para a ilha. O que é Deus? Bom, sabe quando você quer muito uma coisa, fecha os olhos e pede? Deus é o cara que te ignora. Bem-vindos à nova geração da ciência. O agnato. O organismo engendrado já no estágio adulto, com a idade do cliente. Todos os nossos agnatos são mantidos em permanente estado vegetativo. Nunca ficam conscientes. Nunca pensam. Nem sofrem, nem sente dor, alegria, amor ou ódio. É um produto, senhoras e senhores. Sob todos os aspectos. Não, ser humano. O que é? O que sabem do mundo exterior? Muito pouco. Nós os controlamos com a lembrança de uma memória coletiva, uma contaminação global. Isso os deixa com medo de ir lá fora. A ilha é a única coisa que lhes dá esperança. O objetivo é que eles não têm consciência de sexo. achamos mais simples eliminar o impulso de vez em um sentido muito real. Eles são como crianças. Por que mentem pra gente? O que é que a gente fala? Para que vocês não saibam o que são. Não. 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 atirem. Ele é meu clone. Droga. O segredo é que fabricam seres humanos que andam, falam e sentem. a ilha é real. Somos nós. Eu dou vida. Os agnatos são meros instrumentos. Eles não têm almas. Bancar o deus é o seu objetivo. Eu trouxe você a este mundo. Eu trouxe você a este mundo. Eujęs Amém.